E vocês estão sabendo o que tá acontecendo a Casa Warner em São Paulo, né Arthur? A gente até foi lá, deu uma passeada, basicamente é um evento gigante aqui em São Paulo pra gente comemorar os 100 anos da Warner, tá bonita, né? Tá bonito, tem coisas sobre o Senhor dos Anéis, Harry Potter, figurinos, a garagem e também tem coisas de quem? Do aniversariante! Exato! Então a gente foi lá e mostrou pra vocês o que tem de Batman dentro da Casa Warner. Vamos dar uma olhada? Bora lá! A Casa Warner tá incrível e cheia de surpresas e objetos dos seus filmes e séries preferidos. Mas hoje, como é Batman Day, a gente vai mostrar um pouquinho de Batman que tem aqui dentro da Casa Warner. E se você sempre quis ver de perto os figurinos, os super-heróis, a Liga da Justiça inteira tá aqui. E é claro que o Bat Uniforme tá presente, olha só essas texturas. E não tem como falar de Batman sem falar do Batmóvel. E na Casa Warner tem esse Batmóvel real da série Batman e Robin, que passou de 1966 até 1968 nas televisões da época. Essa série tinha um tom bem cômico e bem exagerado, bem diferente das histórias mais sombrias que a gente tem hoje e a gente conhece do Cavaleiro das Trevas, por exemplo. Mas sim, ajudou muito a popularizar o Batman e Robin na cultura pop, sendo vista como de grande importância pra introduzir muitas pessoas ao mundo dos super-heróis. E esse Batmóvel não é só bonito. Na série, ele já é todo equipado, com seu para-brisas à prova de balas, turbina a jato, computador de bordo, equipamento de ejeção e, claro, o bate-telefone tinha que ter. Tudo bom! E agora a gente chegou nele, no Batmóvel, porque sim, na Casa Warner tem um carro de verdade. Não é de papelão, é um Batmóvel de verdade. E vamos falar sobre ele, gente? O Batmóvel é obrigatório em todas as séries, filmes e quadrinhos do Batman. Ele aparece na história do Batman, nos quadrinhos, desde 1939. Mas agora, nos anos 2000, você acredita que o Batmóvel já tomou multa? Sim, gente. Em 2005, na pré-estreia do filme Batman Begins, tinha um Batmóvel estacionado na frente do cinema, mas era um local proibido pra ser estacionado. E aí adivinha, gente? Tomou multa. Chegou lá no escritório da Warner essa multa. Ainda bem que o Batman é um bilionário, eu acho que não fez nada pra ele, né? Gente, eu estou completamente chocada, porque o pessoal da produção me deixou entrar no Batmóvel. Só que assim, gente, esse é um Batmóvel de verdade. Ele veio lá dos Estados Unidos, é um Batmóvel tipo assim, xodó dos estúdios da Warner. Eu tô até com medo de encostar nele, mas eu tô um pouquinho emocionada. Olha só, gente. Tem uma bússola aqui na frente, tem os botões que apareciam também na história do filme. Bruce Wayne, você tá aí? Tudo bom? Não, não, já tô devolvendo seu carro. Tô devolvendo, juro, juro. Não, não bati, não ralei, não fiz nada. E tá bom, tô chegando aí. Pode deixar, chefe. Tô deixando. Bruce Wayne chamou, vou devolver o carro. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou. E aí, gostou do vídeo?